Faltam só duas semanas, porque no dia 17 de abril estreia a sexta temporada de Reis. Mas desde já você entra no clima desta superprodução com mais uma visita aos bastidores da série Tiziane. E dessa vez em companhia da atriz Jaqueline Oliveira, uma das estrelas dessa história do Rei Davi como você nunca viu. Quem nunca sonhou em ser atriz? Hoje eu sou repórter do Backstage Reis e irei mostrar para vocês tudo o que acontece aqui nos bastidores. E lógico, irei contar também sobre a minha personagem. Vem comigo! Sou Jaqueline Oliveira, tenho 30 anos, sempre trabalhei como modelo, influenciadora, palestrante. E no final do ano passado eu recebi o convite para a Davi da Maca. E quando eu vi a história da Maca, me identifiquei muito pela determinação, pela força. Nunca vi algo semelhante. E hoje a gravação tem evento. É um evento muito especial e está cheio de atrizes se embelezando, entrando na personagem. Olha, já estou vendo aqui... Tem um pessoal que eu não vou muito com a cara, tá? Vou apresentar para vocês. Esta, para quem não conhece, é a esposa mais ciumenta do Rei Davi, a Inoa. E a mais legal também, tá? Não, isso não. A mais legal no caso é a Maca, que sou eu. A Jéssica, que é um presentinho também que a série me deu. Conte, como essa é a segunda esposa. Ai, gente, é um pouco difícil, porque eu gostaria de ser a única. Mas já que eu não tive esse privilégio, eu estou aprendendo a dividir o meu marido. Entenderam por que ela é ciumenta? Vai se embelezar que hoje tem evento especial, né? Gente... A primeira. A primeira. A primeira. A princesa. Por favor, me dê a honra de te entrevistar. E como é fazer a primeira esposa do Davi, mas assim, a primeira que teve que voltar depois, porque foi a primeira. Aí veio a Inoã, aí veio a Abigail, aí veio o Maca. Eu não sei por que, achei extra, mas eu fui a primeira e fui a única que com ele um ano inteiro, só para mim. Vocês já estão sentindo como que esse harem vai ser, né? Bem a cara do Davi fazer algo assim. Sempre ajudando e defendendo os oprimidos. Maaca é filha do rei Talmai. Ela é uma estrangeira, ela é de Jesus, uma mulher determinada, empoderada, que sabe o que quer. O foco da Maaca é um, o Davi. A única coisa que desestabiliza Maaca é o Davi. Mas as outras esposas, como diria na rubrica, como se nada. Eu já mandei mensagem para o meu pai contando a novidade. Em breve ele deve ir pessoalmente te congratular, meu amor. E agora vamos começar o cabelo e a maquiagem da Maaca. Uma coisa muito interessante, muitas pessoas não sabem, mas este cabelão, ele é próprio da Maaca. E para ter os cabelos bem longos e volumosos, eu uso o método de mega de queratina. A queratina eu utilizo na vida já, mas quando eu chego aqui na Record, nós colocamos de duas a três telas de tic-tac. Que é esse método aqui, para dar mais volume ainda para o meu cabelo. Maaca, vem com a gente. E conhecer a nossa casa. Claro. Será um prazer. A Maaca se apaixonou pelo Davi logo no primeiro encontro, né? A Davi salvou a vida dela dos ladrões. Então ela se apaixonou por aquele ruivo, corajoso. E que em momento nenhum quis ser recompensado financeiramente, né? E um ano depois, Davi se torna o rei. E eu reapareço na vida dele junto com o meu pai. Como diz na Bíblia, o casamento de Maaca e Davi é uma aliança política, para eles unirem forças. Então, na sexta temporada, vocês vão poder acompanhar esse desenrolar da história. Mas Maaca é um grande mistério. E vocês vão poder descobrir se ela é essa vilã, essa mocinha. Ou se ela está realmente só apaixonada pelo rei Davi. Que bom que você está bem. Não é, Maaca. E agora ainda mais aliviado em saber que vocês também estão. Cirilo! O nosso protagonista. O nosso rei. O nosso rei Davi. Chegou cedo? Como é que está hoje as gravações? Hoje a gente faz só noturna. Só que eu me empolquei mais cedo para poder começar a preparar aqui para o casamento. Gente, mas pensa num homem que gosta de casar. Como é que está sendo ter tantas esposas com temperamentos diferentes, né? Está sendo fácil? Nem um pouco. Está sendo divertido, isso eu confesso. É bem engraçado em alguns momentos. Mas fácil não é. O personagem para você que traz tanta... É uma responsabilidade muito grande, né? É um personagem que tem um marco na história. Que traz muita sabedoria também. Que tem os erros, mas sempre muito presente com a palavra de Deus. Eu acho a fé do Davi tão grande, tão imensurável, na verdade, que não tem como não afetar a nossa fé, né? E eu sou uma pessoa que tem a minha fé, sempre tive, mas diante de tudo que ele já passou, eu tenho certeza que a minha já aumentou demais. Mas só em comparação e dizer, né? Esse processo todo que o Davi teve na vida dele. Deus protegeu a minha família. Nós fizemos o casamento foram, se eu não me engano, três ou quatro dias de gravações, porque foi uma coisa gigante, né? Então ela quis que decorasse todo Hebron, convidou todo mundo, muitas flores, bebidas, comida. Então foi um evento, literalmente parou Hebron do jeito que ela gosta e do jeito que ela merece. E como Maca gosta de causar, obviamente que no casamento dela não seria diferente, né? Maca preparou uma dança para o Davi, que olha, vai impactar o povo israelita. Eu acredito que pela sensualidade, pela beleza, elegância, a desenvoltura de Senhorita Maca. Já peguei o meu material de estudo, porque agora eu vou mostrar para vocês como começa o meu dia de trabalho. Eu já me encontro com essa maravilhosa danara, que é a minha coach, minha preparadora, que eu amo, que é um prazer, assim, que eu fui apresentada a ela quando eu cheguei aqui na série, e ela me ajudou na criação da personagem, a identificarmos como seria a Maca. É uma grande parceria, né? Entre a preparadora e a atriz. No fundo, no fundo, o que a gente precisa quando tem um personagem? Humanizar, dar vida para ele. Então o trabalho com a Jaque foi exatamente esse, fazer ela entender quais semelhanças ela tinha com a Maca, quais as diferenças entre ela e a Maca, fazer ela encontrar dentro dela, com a sensibilidade dela, porque essa mulher é muito sensível, o que ela poderia trazer, o que ela poderia agregar para essa personagem. E parece que está dando certo. A especialidade dela é atrair o homem que desejamos. E ela nunca falha. Gente, eu adorei! Agora, se você também gostou desse passeio pelos bastidores de Reis com a Jaqueline, acesse o endereço que aparece aí na sua tela e conheça muito mais curiosidades dessa superprodução da Record TV, que volta à programação em 17 de abril. Não perca a sexta temporada de Reis, a história do Rei Davi como você nunca viu.